Música Música Ficou a tributa, cara, não me ativar Tebe eu sou o que eu não fumo Ficou a tributa, que não me ativar Que tanto, eu não me ativar Tebe eu sou o que eu não me ativar Me dá-me, eu sou o seu amor Eu desde o início da raquete Eu não me ativar o meu amor Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Música O que é o que é? Já te tom zaviala. Bina i żółtko i tragedia, Pryszła do mene wszel w związach, Ja rozkijam za mną zbawienie, Ale treba w sebe w łukach, To mi skazał ja moja dziewočka, Cicha, ty skoro powędziesz, Ljubov za grzechy nie kupujesz, Ja znam, że skoro, to pójmiesz, Zwiozdochka moja, tylko dla ciebie, Zazbiewaj mi z sercją, Zaduszczą. Zwiozdochka moja, tylko dla ciebie, Zazbiewaj mi z sercją, Zaduszczą. 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 Zad sopr k dije ty, Zad从 coぎli do góle, Zadzicę do b fastTC. Eee había había meme, OOhOhOh, oh, oh że i miyorum Tchau, tchau.